e igual tava vendo do do caso do Neymar agora de novo você viu teve negócio do DJ Ives não DJ Ives Aldo Ives e foi preso né é aí a Cris Flores lá no programa falando que não se fosse o Neymar você não vai fazer nada Neymar não sei o que tipo porque nem o que que foi o Neymar que bateu na mulher né tipo jogando a responsabilidade para cima do cara que ele é juiz agora ele é cara e e é tudo né mano qualquer problema que rola no Brasil a galera quer saber a posição do cara é foda quando você chega no status que o Neymar chegou pô mas ele chegou jogando bola não percebe não era exato mas mano as pessoas não existe essa separação para as pessoas e não é um Dalai Lama para todo mundo tá perguntando para ele ele mas é isso uma vez que você influencia milhares de pessoas e ele influencia mesmo ele não querendo ele influencia claro que ele foi na gente não pode negar que o que o Neymar é um dos caras que mais influencia a molecada aí as atitudes dele tem um peso maior e cara desculpa mas esse é a consequência de você virar uma uma figura pública tão conhecida como Neymar cara como mestre como Cristiano Ronaldo mas o Cristiano Ronaldo tirou a garrafinha de Coca da frente dele lá para cá as ações da Coca sei lá quantos bilhões eles perderam é esse cara é o poder de você ser uma das pessoas mais famosas do mundo tipo todo mundo quer chegar nesse patamar que ele chegou não quer todo mundo quer chegar lá todo mundo sonha em chegar lá mas tem que entender que ao chegar lá vou ter uma eu não tô falando que isso é certo que ser errado tô falando que isso é uma consequência isso vai acontecer é uma consequência eu tenho a minha eu que não sou nem um décimo do Neymar eu também tenho consequência sobre tudo que eu falo sobre as minhas opiniões tem consequência as pessoas vão olhar vão falar não você influencia milhares de pessoas e eu tô e na minha cabeça estou lá fazendo os vídeos dos assuntos que eu gosto tô fazendo os meus vídeos eu tô fazendo coisas de tempo que eu gosto mas é isso a professor começou a passar vídeo em sala de aula não você tem responsabilidade agora de professor e é isso e é verdade porque é da mesma forma que eu gosto de apontar quando alguém tá desinformando as pessoas eu acho que as pessoas também tem que apontar os meus erros e eu vou evoluindo a partir disso mas eu não posso achar que eu tô blindado mas isso vai como o Neymar também não tá mas cara só ficar quieto na dele não é um erro porra não não é um erro eu tô ligado a falar de tudo que ele é uma coisa obrigado a falar de nada eu acho que o que ele fala tem consequência só que ele não fala mas quando é mas não é obrigado a falar nada não é tipo o vídeo assim na real ele chegou no nível tão grande que ele vai desagradar de qualquer forma ele fazendo ou não fazer aí ter agiu não agir para ele nós falou quando ele ganha a copa dos mil e vai tomar no todo mundo na TV ao vivo a banda de vó eu não sou mais brasileiro não pô lembra quando liga quando ganhou as Olimpíadas que ele que ele foi desceu é que ele fez ele bateu o pênalti né de final da ele deu a medalha também fez gol de falta ele foi ele ajudou muito para ganhar as Olimpíadas e foi aí era uma única medalha que a gente não tinha né e eu lembro que ele tava muito puto na época porque tava muita gente criticando ele pessoal da Globo se o Galvão não lembra ele ficou quando foi da entrevista lá ele deu uma ele deu uma zoada assim ele deve ter que ele aqui acho que ele quis falar muito mais do que ele falou não mas se ele ganhar a copa do mundo me ouvir ou não se ligar a copa do todo mundo e se ele vai mandar todo mundo tomar uma curva ele vai explodir o coração acho que vai morrer mano de tanta coisa que ele tá para nós que soltar mano imagina mano é porque eu peço ao Brasil todo mundo menino só velho é cara hoje eu olho tem um emocional muito meu muito forte ele teria que ser uma máquina né porque eu não sei a vida com o bagulho é muito difícil cara mas não faço a menor ideia como deve ser lidar com essa pressão na esse nível de fama aí não de tipo mano de um país inteiro colocar tem isso com esse peso tinha assim da Argentina tipo a gente no dial Messi a gente os argentinos tudo falava que o Messi não é comparável ao Maradona que eu mas não tinha ganhado porra nenhuma com a seleção é velho quando ele quando acabou a última Copa do mundo ele tinha falado que essa posição eu falo tipo assim chega lá agora no final da Copa da gente não tá não nem mais melhor o o Neymar que vai ganhar a Copa não tava o Brasil não foda-se só a Argentina foda-se o Neymar caralho não sei tem não é porque eu acho que nesse caso tinha tinha na gente a gente já tinha um peso muito grande do Messi nunca ter ganhado nada relevante com eles 28 anos que não ganhava nada a gente me lixo da porra só o cara é bom pô não ative de maria tem uma iguaínia tem uma geração muito boa da Argentina teve aquela de 2006 e jogou com o Tevez e Kelmi ainda tá bom eles tiveram o time times bons né é que o Messi é que o Messi é o Messi né uma vez que você vira o jogador ganhou mais mais balão de bola de ouro é ele né né não não é o Messi é o Messi tá um na frente vai ganhar outra agora porque ele é uma Copa América vai ficar duas na frente então tipo é isso você tem uma pressão do país inteiro em cima de você e é por isso que para ele foi tipo foi o da tecido um alívio cara acho que o Cristiano não tem essa pressão de Portugal a galera já sabe porra não tem como é porque é Portugal é mais fácil também disso que ele ganha isso que ele conseguiu ganhar euro né última euro foi Portugal que ganhou e tipo Cristiano Ronaldo é Deus em Portugal é que é isso Portugal nunca teve um grande depois de Eusébio né é não tinha um grande nome ele é o Cristiano Ronaldo veio e o Figo né mas já quase é verdade quase na época na mesma época que o Cristiano Ronaldo né demorou para caramba pouco antes né o filho eles ainda sobreporam um pouquinho da carreira um do outro eles perderam uma Eurocopa para Grécia lá é que foi a maior vergonha fez Figo que o Figo perdeu foi foi que foi o Felipão Ah é verdade Felipão né foi para uma final de Eurocopa sim chegou na semifinal da Copa do Mundo com Portugal tudo na sequência foi campeão da Copa do Mundo chegou na final da Eurocopa chegou na semifinal da Copa com Portugal é porque ele era considerado para caramba né não e deve ser muito foda cara se lidar com essa porra aí tipo de você ser um ídolo de um país seu que acho que é isso no Brasil Pelé e Neymar Ronaldo eles são quem tá em atividade Neymar é Portugal Cristiano Ronaldo Argentina Messi é isso o país vai sempre ter o ídolo vai depositar tudo nele e como que lida com isso com essa pressão como que o Neymar lida com isso